Vídeo para o mercado imobiliário. Faz sentido para você, corretor? Vem comigo até o final desse vídeo e veja algumas dicas importantes para você que é corretor de imóveis e vendedor. Vídeo é importante, todo mundo sabe que é importante. Mas o que é um vídeo importante para quem é corretor de imóveis? Eu tenho que me dar conta que eu preciso gerar autoridade e relacionamento. Aparecer diariamente no dia a dia do cliente, aquele potencial cliente, aquele lead que está lá na internet, para entrar em contato comigo, ser encontrável, isso compete a mim fazer. Um dos meus primeiros vídeos que eu fiz foi chamar um correspondente bancário. Então eu fiz uma entrevista, num vídeo, assim como você está vendo esse, onde estava eu e esse correspondente bancário, separei algumas perguntas frequentes, qual a documentação que precisa, quando fazer uma simulação lá de um imóvel de 300 mil financiado em 30 anos, quanto precisava de entrada, qual era a documentação que exigia. E esse vídeo eu fracionei ele e fui largando lá no meu Facebook e hoje utilizo muito o Instagram. Outra coisa comum, fazer uma live. Faça uma live curta, falando sobre um produto que está sendo lançado, sobre alguma modificação na região, mas não foque, gente, em fazer vídeo de produtos. Se você quiser vídeo de produtos, vai no YouTube da incorporadora, provavelmente ela contratou uma equipe, alguém técnico aí que fez uma faculdade, que está ali no dia a dia. É um especialista em fazer o melhor vídeo possível e custa caro, isso tem um custo de envolvimento, de equipamento altíssimo e esse vídeo você pode então fazer upload, se esse é o seu objetivo, falar de produto, mas não é o mais indicado. O que é indicado que você faça com vídeos? Você seja uma autoridade. O ao vivo, fazer uma live, ela é muito fácil porque ele entrega muito mais. Então se você tem aí mil seguidores lá no Instagram, o Instagram vai informar todo mundo que você está fazendo uma live. Se você ir lá no Facebook é a mesma coisa. Então pense nisso, com o smartphone que você tem aí no seu bolso e um fone de ouvido que também provavelmente você deve ter acessível aí, o fone de ouvido ele vai ser como se fosse um microfone direcional, vai ficar muito melhor que o microfone que tem embutido no seu smartphone. Então espero que você tenha gostado dessas dicas. Lembre-se, corretor de imóveis tem que se motivar, gerar clientes para vender. Valeu? Espero que você tenha gostado dessas dicas, deixe a sua dica se você tem alguma outra aí para colaborar aqui com o canal e também dúvidas, sugestão serão sempre muito bem-vindas. Valeu? Bons negócios e até o próximo vídeo.